ZYJ quatro cinco meia, Rádio Três Rios, mil cento e cinquenta Kilohertz, a rádio que se orgulha em ser sua. Muito bom dia, você que nos acompanha pelos mil cento e cinquenta Kilohertz, a rádio da família, a rádio Três Rios, setenta e quatro anos de tradição, muito serviço prestado aqui à nossa comunidade, Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaia, também Areal, Combinador Levi Gaspariani, em toda parte. Estamos chegando também no digital, no www.radio3gis.com.br, o aplicativo que é leve de graça para você acessar o nosso som, levando aonde você for o som de toda a nossa região com você. Estamos também na telona do canal cinco TKilo, chegando aí na sua sala, também na palma da sua mão, no smartphone, basta ter o aplicativo que é leve de graça para você ter as imagens aí da nossa região. Temos o som e temos a imagem a serviço da nossa população. A seriedade e o compromisso a mais de vinte e sete anos. Progárcia, lajes, pre-moldadas, isopor e lajota, para realizar sua construção. Progárcia, telefone zero operadora vinte e quatro, dois dois cinco cinco, cinco três um seis. WhatsApp nove oito oito cinco sete zero um cinco nove. Aceitamos os cartões de crédito. Boa Exaltino Silveira, número oitocentos e quarenta e cinco. Quentagalo, Três Rios. Não compre só pelo preço, confira a qualidade. Progárcia, a loja do Dirceu. Voltamos a apresentar Hora de Ouro, clássicos da era do rádio no Brasil. Abrindo o último bloco da Hora de Ouro, você fica com Silvio Caldas. Hora de Ouro, clássicos da era do rádio no Brasil. Foi ela Eu deixei o meu caminho certo E a curvada Foi ela Anda estressado com o trânsito? Vá de ônibus, você só tem a ganhar. Você relaxa durante o percurso, sem ter que prestar atenção ao trânsito. São várias opções de horários. E o preço da passagem cabe no seu bolso. Além de tudo isso, o ônibus é também uma opção mais ecológica. Tá esperando o quê? Deixe o carro em casa e conte com a Progresso. Viação Progresso, o melhor caminho. Na ShowPet você encontra tudo o que o seu bichinho de estimação precisa. A ShowPet trabalha há mais de cinco anos na categoria Casas de Ração na cidade de Comendador Levi Gasparian. Entre em contato com o nosso telefone 24-2254-1048. Estamos localizados na Estrada União Indústria, quilômetro 133, loja 30. Levi Gasparian, Rio de Janeiro. O ShowPet, o melhor para o seu cãozinho ou gato está aqui. A Tecnomed celebra 30 anos e abre sua mais nova loja em Três Rios. A maior rede de produtos médicos e ortopédicos do estado do Rio está agora no Shopping Três Rios. Com uma gama de produtos para saúde, bem-estar e para profissionais de saúde. Venha conhecer a Tecnomed Três Rios. Profissionais treinados e com muita informação para atender você muito bem. Tecnomed Três Rios, com o Dr. Valmir Peçanha, número 20, loja 102, Shopping Três Rios no Centro.